A gente segue nesse assunto para analisar os resultados também, a gente vai conversar agora com o cientista político da Universidade Federal de Minas Gerais, Bruno Caraza dos Santos. Bruno, muito bom dia ainda para você, obrigada por falar com a gente, seja bem-vindo ao Live CNN Brasil. Olá, é um prazer estar aqui novamente, bom dia a todos. Bruno, bom, nesse momento que as campanhas estão muito de olho, evidentemente, é em relação à rejeição dos candidatos, que pode, inclusive, ser um fator, inclusive não, pode ser, deve ser um fator determinante num segundo turno, se de fato for para o segundo turno as eleições. Como que as campanhas devem se movimentar agora, ou na sua avaliação, como que deve ser esse movimento para que a rejeição diminua de ambos os candidatos que lideram as pesquisas? Pois é, a gente tem visto aí os números nas pesquisas mostrando essa cristalização da intenção de voto entre os eleitores de Bolsonaro de um lado e os eleitores do Lula de outro. E nessa estratégia agora, tanto nessa reta final do primeiro turno, Lula tentando definir, resolver logo a fatura no primeiro turno, e Bolsonaro forçando aí a realização de um segundo turno, que é tudo o que ele deseja, a gente tende a observar a exploração por parte de ambos os candidatos que lideram a campanha, exacerbando esses sentimentos de rejeição do eleitor. Tanto Lula incutindo aí, relembrando as várias passagens de Bolsonaro aí, ao longo da gestão da pandemia, suas frases misóginas aí contra as mulheres, um certo preconceito que apareceu em diversas falas ao longo da carreira de Bolsonaro contra o cidadão nordestino. Então, Lula vai explorar bastante esse lado, assim como Bolsonaro vai continuar batendo na tecla da questão da corrupção, estimulando aí esse sentimento antipetista que foi determinante para a sua eleição em 2018. A estratégia do Bolsonaro, nessas últimas semanas da campanha, tem sido tentar resgatar aquele eleitor que votou nele em 2018, mas que acabou se decepcionando com a sua gestão. E esse discurso anticorrupção é uma arma muito explorada pelo Bolsonaro para atrair de novo esse eleitor para o seu campo, e forçando assim o segundo turno e tentando reduzir essa vantagem de Lula ao longo de um eventual segundo turno. Bruno, a gente vai falar ainda bastante de economia também, como que a economia está impactando na intenção de voto. Antes, eu queria te ouvir sobre essa questão do voto útil, é um dado bastante interessante que essa pesquisa traz, porque eu queria uma análise sua sobre o comportamento do eleitor. Nas últimas eleições, a gente vê que próximo à data da eleição de fato, o eleitor acaba mudando, porque gosta de ver que seu candidato venceu. Essa tendência também deve se repetir nas eleições desse ano? A gente tem que observar isso com um pouco de atenção, que essa eleição tem uma característica muito especial, única na nossa história, que a gente tem frente a frente um ex-presidente em busca de um terceiro mandato e um presidente no exercício do cargo buscando a reeleição. E, além de tudo, são duas figuras da política brasileira que são fenômenos de popularidade. Lula à esquerda e Bolsonaro à direita. Então, esses dois grupos, eles já têm um contingente muito sólido de apoiadores. Mas, tanto de um lado quanto de outro, tanto Bolsonaro quanto Lula agregaram nessas últimas semanas uma parcela expressiva do eleitorado que vota na base do anti, na base do menos pior, na base do que eu vou votar em Lula porque o meu sentimento anti-Bolsonaro é mais forte, eu vou votar em Bolsonaro porque o meu sentimento anti-Lulista, anti-Petista é mais forte. Então, nesse cenário, as estratégias dos candidatos são tentar mirar aquele eleitor que até agora se coloca por esses candidatos que a gente se habituou a chamar de terceira via, principalmente o eleitor de Ciro Gomes, o eleitor de Simone Tebet, e aquela parcela ainda pequena, que é reduzida, mas que pode definir a eleição que são aqueles indecisos. Então, a tentativa nessa reta final é tentar virar o voto aí de quem agora prefere Tebet ou prefere Ciro, e isso pode ser determinante nesse voto. Ao longo da história, sempre acontecem esses movimentos, isso é natural que esse movimento de última hora aconteça. E nessa eleição, mesmo com a polarização, não vai ser diferente, então a gente pode esperar uma flutuação do voto útil nessa reta final da campanha. Muito bom, a gente conversou ao vivo com o Bruno Caraza dos Santos, cientista político da Universidade Federal de Minas Gerais. Bruno, muito obrigada, até uma próxima. Até mais, gente, e obrigado pelo convite.